Olá, minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? Vou me apresentar, tá? O meu nome é Luani Cristina, a diva do Black. Não é Luana, nem Suani, é Luani, tá bom? E já vou pedindo pra você, minha diva, que é nova, não esquece de se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações e para as minhas divas fechamento, já deixa aquele like, tá? Maravilhoso. O vídeo de hoje, minhas divas, é um tutorial de make bem basiquinho, porém, você vai arrasar com essa make em tudo quanto é canto. Você pode usar para um churrasquinho, para um pagode, para sair com as amigas, para ir no cinema, enfim, o que você desejar, tá bom? Eu gosto muito de fazer essa make quando eu tenho que gravar vídeo e tirar foto, porque nesse dia eu só vou trocando os batons. Olha só que truque maravilhoso. Então agora, minha diva, vem comigo. Então, minha diva, pra começar, tá? O meu rosto já está lavado, higienizado, eu aplico o protetor solar pra proteger, venho com a base e aplico por cima, tá? Eu espalho bastante pra ficar tudo bem uniforme, bonitinho, maravilhoso. Depois que eu faço isso, eu venho com o corretivo da tonalidade da minha pele e depois eu vou vir com o corretivo mais claro e eu aplico no mesmo lugar onde eu apliquei o corretivo da tonalidade da minha pele. Eu gosto de fazer essa misturinha porque fica um tom bacana, tá? Porque esse corretivo da Avon, ele é muito claro pro meu tom de pele. Então, pra eu não deixar de usar ele, né, bebê? Eu faço essa misturinha Maravigold. Vou vir com esse pó HD da NYX. Gente, ele é um pó bem fininho. Ele chega a ser tão fininho que evapora com facilidade. Quase passou mal nessa hora. E eu só aplico aonde eu iluminei, tá bom? Depois disso, eu vou vir com o lápis de sobrancelha. Faço o contorno da minha sobrancelha, bem bonitinho. Tem vídeo de como eu faço a minha sobrancelha aqui no canal. O vídeo já bateu mais de 1 milhão de visualização. Então, é só você conferir. Vou vir com o pó da tonalidade da minha pele e aplico aonde eu não iluminei. Espalho bastante, tá bom, minha diva? E depois que eu terminar de fazer isso, eu vou remover esse pó branco, tá? Com o mesmo pincel. Não precisa mudar de pincel, não. Agora eu vou vir com o pó mais escuro que o tom da minha pele. E eu vou fazer a marcação do meu côncavo, tá? Com esse pó, eu vou dar profundidade. E também uso o mesmo pó pra poder afinar o meu nariz. Logo em seguida, eu venho com o iluminador da NYX. Gente, ele é maravilhoso! E ele deixa aquele glow bem saudável, assim. Olha só que lindinho! Então, eu só aplico no nariz e no arco do cupido. Volto com o pó e faço o contorno do meu rosto. Agora eu vou dar destaque pros meus cílios. Eu vou usar essa máscara Mark da Avon, que é maravilhosa. Eu aplico bastante. Em cima, embaixo, eu uso e abuso dessa máscara. E agora vem um segredinho, minha diva. Eu vou vir com a outra máscara da Avon. E eu aplico também bastante. Eu usando essas duas máscaras de volume, deixo meus cílios muito mais encorpados. Vou usar esse batom da Dylos, gente, que eu sou apaixonada nele. Mas você pode colocar aí qualquer tonalidade de batom que você quiser. Porque, como eu disse, essa maquiagem é muito versátil. E vou passar o lápis preto bem rente aos meus cílios, tá? Eu faço isso pra poder dar uma base. Pra que na hora que eu vou colar meus cílios postiço, venha parecer que é natural, entendeu? Que é uma coisa que nasceu com a Titi aqui. E olha só, gente. Olha esse poder. Olha esse glamour. Diz pra mim que isso não é make de respeito. Olha, gente. Só tô me sentindo. Adoro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, minha diva, de compartilhar pra uma amiga sua esse vídeo. Tá bom? Porque aí você ajuda a diva. E ajuda a sua amiga também a fazer aquela make do respeito, entendeu? Pra ela arrasar por aí. Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima.